Opa, será que dá para pegar ainda lá na igreja, mas os caras nem deixam nós entrar mais lá, mano? Ah, mas deixa, meu irmão entrou. Não, eles não deixam o passo, estou brigando com nós, mas pula lá, pula lá. Eu não vou pular por causa que eu tenho coisa aqui para fazer. Para de mentir, porque você está com medo. Não, estou com medo. Quem é o saco de pular? Duvido, pai. Eu não vou pular agora. Tem coragem de pular lá ainda, parça? Mano, rapaziada, começando mais um vídeo no canal, se você não vai ser, já é muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, deixa aquele like, se o vídeo de hoje eu já tenho certeza que vai ser top, mano. É o seguinte, estava empinando um peixão, uma raia de um metro daqui da rua, mano, e acabou caindo lá dentro da igreja. Só que é o seguinte, para quem está no canal de um tempo, os caras brecou na de gravar da igreja, o padre lá brigou com a gente, fizeram um muro grande para nós não entrarmos mais, não é não, Jairinho? Mesmo nas finais escaladoras, sobe. Vamos entrar lá, Jairinho, assim mesmo? Oxe, eu tenho coragem, hein? Rapaziada, vou até mostrar para vocês como que é lá, mano. Olha como que está o muro, não tem nem como entrar mais, mano. Vamos tentar entrar, pai? Como é que não vai pular? Ah, vamos pular aqui pelos blocos. Então não precisa andar, hein? Já vou pular agora, rapaziada, se que eu pular eu já mostro para vocês, mano. Tem algum bagulho lá, será, mano? Vou tentar pular. Vem, pais, ó, vem, mano, olha para onde o Júnior veio, cara. Fala aí para ele vir por aqui, ó. Sai daí, Jairinho, dos matos. Olha o gato aqui, mano. E agora, onde está esse pipa, viado? Trapa, mano, ó. Aqui na igreja, aqui para quem lembra, para quem não lembra, rapaziada, aqui é a igrejinha, a antiga igrejinha onde a gente gravava vídeo, tá ligado? Faz muito tempo que a gente não grava aqui, mano. Porque a gente foi meio que proibido de gravar e de entrar aqui. Tanto que eles mexeram no muro lá, ó. Tudo fechado, rebocaram por fora. É, para nós voltar, já. É, para nós voltar, lascou, mano. Mano, isso era louco, né? E agora, onde que está esse pipa, mano? Rapaziada, vou ver se esse pipa está aqui, mano. Essa raia caiu aqui dentro, rapaziada. Só ter caído ali para baixo, mano. Fodeu. Mano, na hora que a gente estava hipinando, rapaziada, estava com o vento forte, mano. Ele veio assim, tá ligado? Não sei se caiu lá para baixo, mano. Ali para a barra daquela caixa d'água, esse caiu ali, que ali também tem o moleque pinapí, não sei se ele pegou. Acho que caiu aqui em cima. Nem agora, viado. Ixi, João. Moe, ô, cuzão. Nós não vimos no telhado aqui, não, né? Será que está lá em cima? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui dentro. Tá vendo aí, Tobi? Na areia. Tá aí, tropa? Não dá para me beber nada. Tá aqui, não, velho. O Júnior subiu na areia. Vamos aí, vamos aí. A areia é dura? A areia é dura? Dura, mano. Tá aí, viado? Tá não, viado. Ah, tropa, não acredito, mano. Perdemos o peixão, mano. Poxa, vou lá dar uma mordida aqui, viado. O que é isso? Mexirica, cuzão. É não, é tomate, parça. Mexirica? Tropa, o que vocês acham que é isso aqui? É tomate, viado. Ou é mexirica? Vocês entendem de fruta, tropa? Eu acho que é mexirica, é tomate. Ó, não dá para comer isso aqui, tá, podre. Eita, porra, né? É tomate, cara aí. É tomate, não dá para comer, não, rapaz. Tá verde, mas não está estragando nada, tá, tropa? Ô, pai. Hã? A árvore está cortada. Ó, olha uns pés de cana aqui, tropa. Olha lá, parça, o pé de cana. Vamos pegar a cana na dessa aqui. Ah, não, nós temos que roubar a cana dessa aqui, parça. Olha isso, tropa, olha logo o cana. Ah, essa aqui já está com o bichinho. Ai, velho, o bichinho aí, o bichinho foi corrigido. Calma aí, João. Era maribondo, João. Nossa, a cana está zoada, viado. Está podre, tropa. Ô, olha a raia aqui, viado. Aqui, tropa, mano, a raia. Moramos, João. Caramba. Eita, agora está travou ali. O raio está frio, viado. Essas aqui é bala, hein? Aí, tropa, achou uma raia. Caramba, João. Morou, parça. Dá uma molhadinha por causa da árvore. É, tropa, olha aqui a raia. Sai no leite, as plantas, cuzão. Credo, João. Tira, tira, tira. Põe no chão, põe no chão aí. Puxa aí, puxa aí. Deixa aí, João, dá sorte. Credo. Tropa, conseguimos achar a raia, mano. Caramba, mano. Nós estávamos empinando de lá, rapaziada. Daí, a linha estourou, viu pra cá. Pisou no formigueiro? Não, mano. É que aquele maribondo estava me dando agonia. Rapaziada, mano, ó. A gente conseguiu achar a raia, ainda bem. Estava aqui na arvorezinha, mano. Nós não tínhamos visto porque ali fica muito escondido. Se liga, não dá pra ver. Mas foi ali, passando ali, não vi, não foi nada, mano. Não dá pra ver, era nada. Ai, os bichinhos estão no meu pé. Porra, aqui está bem, está bem todinho aqui. É, aqui está bem limpinho. É, mano. Está limpinho, tropa. Antigamente aqui era tudo sujo, quando eu gravava daqui. Vamos ver uma cana aqui, velho, pra não levar. É sério, gente. Mano, eu falei que tem um maribondo ali, tropa. Vou gravar o maribondo de perto. Ai, ó, não vem, não. Como que não vai arrancar uma dessa, velho? Não, não, não mata você, não, pô. Deixa eu entortar aqui, ó. Olha o maribondo ali, só de olho. Tirei uma, tirei uma, tropa. Tem que quebrar ali em cima, tropa. Qual parte, viado? Aqui, ó. Olha o tanto de bagulho que solta, tropa. Olha o Júnior, o maior pai da mata. Olha o Júnior, vamos lá. E essas daqui, viado? Essas daqui não prestam? Tá doada, viado. Tá sangrando, cuzão, ó. Quando tá assim, é ruim, é? Eu acho que é, já, quando tá sangrando, é ruim. Ó. Vixe, tropa. Ou não, né? O que vocês acham, rapaziada? Quando tá assim, é ruim? Olha agora, também não é zébu. Não vai pegar o bagulho, não entende de nada, mano. Ô, esse pedaço aqui, será que tá ruim? O quebrou já era. Não, esse aí tá ruim, né? Vocês são em mata, cara. E agora, tropa? O que que nós temos que fazer? Tá com bagulho branco, tropa. Não é não, viado. É bagulho branco. Vamos levar, rapaziada. O Júnior tá quebrando a cana aqui, mano. As mulheres, quando entrar aqui pra limpar, vai ver que nós quebrou a cana. Só só parte aí, ó. Cada um pega um pedaço de cana. O meu pedaço tá aqui, tropa. Pegou um pedacinho. Ele tá certo, ele que pegou lá. Mas esses gols aí é da hora, otário. Grossão, desde que eu gosto. Mas tem um ali que tá vencido. Marcha, vambora? Vambora, vambora. Vambora, rapaziada. Jogar o pipa lá fora. Mano, as canas, não sei se dá pra nós jogar, viado. Não mostra as canas, não, rapaziada. Não joga as canas, não, que você não vai dar ruim. Tropa, eu vou jogar o pipa lá fora, as canas, a gente vai pegar depois, porque se os outros vêm, vai brigar com nós, mano. Né, Leandro? É. Jogar o pipa aqui, ó. Se o pé subir a pena, ele já vai arrasar. É. Ó. A linha do meu peixão tá aqui, da raia. Vou deixar travadinho aqui, ó. Aí, tá travadinho aqui, mano. Vou pular lá agora, rapaziada. Não, pra conseguir pular, mano, os moleque pôs um peixão lá no canto. Aí, ó, na top. Eu já te mostro, hein, Júlio. Rapaziada, isso que foi foda. Júlio tá com pipa aqui, ó. Esquece. E, mano, é o seguinte. Ó, rapaziada. Aconteceu, mano, uma parada muito louca, a tropa. Só que quando eu consegui gravar pra vocês, foi tudo muito rápido. As canas que a gente roubou, roubamos não, pegamos. A gente deu pro pé, tipo, o Rogerinho levar, tá ligado? Ele vai esconder, ele vai dar brusa. Cadê eles? Eles já tão comendo. Vou pôr o fio pra aqui, ó. Ó, os caras já tá comendo, Jão. Calma aí, Rogerinho. Tá zoando, Caminho. Tá cascando aí. Olha aí a viada. Fala aí, como vocês saíram cascando? Oxe, eu deixei assim embaixo, então. Eu deixei assim, ó. Não, não, agora vocês acham que eles viram, né? Não, não. Viu não, viu não? Se eu pegar a mochina, eu não ia. Pega lá, pega lá, pega lá. Eu não tenho que aturar aqui, porque você vem pra você levar pra casa. Você tem faca lá, parça? Não, vamos comer na rua, não é isso? É, né? Oxe, fala que a vó... Não, fala que a vó do Rogério deu pra nós. É? Estourado, esquece. Estourado. Esquece! Traz aí, traz aí, traz aí. Não, não, viado. Se não for assim na cara de pó, é melhor nós pegarmos uma faca e ficar comendo aqui o suave. Pega lá uma faca lá, a minha vai comer aqui, então, tropa. Resgate top. Mano, os moleques ajudaram nós demais agora. Vocês já é zica, viado. Vocês já é foda. Ô, se eu pulasse lá, eu catava tudo. Ô, vamos lá pegar a mochina lá. Rapaziada, resgate é um top. Tem que pegar uma faca. Quem vai arrumar uma faca agora? Vamos, bora pegar a mochina lá. Vamos ver se desperta aí, liberou. Pegar a mochina lá. Não, pega lá. Vou ficar com os moleques ajudando. Pega lá, pega lá. Rapaziada, é isso, mano. Vamos comer a caninha agora. Resgate top. Esquece, quando nós pegar a facinha, nós mostramos pra vocês. Bom dia, rapaziada. Acordei aqui agora, como vocês podem ver, minha cara de sono. E, mano, é o seguinte, agora que eu fui perceber que eu não finalizei o vídeo, mano. Mas acabei esquecendo de gravar nós comendo lá pra vocês. A cana, entendeu? Mas tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Seja novo aí. Seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal. Vamos chegar em 100 mil inscritos. Batemos 70 mil inscritos. Graças a Deus. Muito obrigado. Tô muito feliz. Deixa muito like aí. Menta de like. É um casinho de like. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Menina arena acabou de acordar. Aqui, ó. Nem tô mentindo. Acabei de acordar. Ó o céu, como tá linda. Lindo, né? Minha laje aqui, ó. Escadinha pra subir na laje do pai. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E falo. Deixa like, hein, tropa.